Fala rapaziada, beleza? Bom dia, gente. Tô passando aqui pra deixar um recadinho rapidinho com vocês. É o seguinte, tá uma galera falando com minha mãe, com minha família toda, preocupado, procurando. Gente, bora botar a cabeça pra funcionar. Como é que eu, Davi Brisson de Oliveira, ameaço uma pessoa com arma? Não é isso? Já que tá a polêmica do dia. E logo em seguida, no outro dia, a pessoa vai me ver. Você entende a logística? Não existe isso. Como é que eu sou ameaçado por uma arma, por uma pessoa, e no outro dia eu vou ver a pessoa, sendo que eu fui ameaçado por aquela pessoa que eu tô indo ver. Você entendeu? Não existe isso, gente.